E salve, salve seus cabeças de mocotó, tudo certinho com vocês, minha tropinha capuda do Moto G 8 Power. Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Pra você, fedor de cueca que não me conhece, satisfação, mas já o playgame é chegando aqui arregaçando tudo, trazendo mais um videozão de sensibilidade e DP atualizada pra você, garotinho e garotinha, que joga no Moto G 8 Power Ranger. É isso mesmo, então chega arregaçando o like, conferindo se tá inscrito no canal. Se você não faz parte, clica no botão de se inscrever e ativa esse sino velho aí pra receber as notificações que é vídeo todos os dias aqui no canal Major Playgame, beleza? Suas lendas capudas, então você que tá dando peito, relaxa, mano, relaxa que eu vou solucionar o seu problema nesse videozão, beleza? Você vai sair com a configuração completa e atualizada pro seu Moto G 8 Power. Só bora suas lendas! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!